Deixa eles, né? Eu entrei sozinho Quem me incentivou foi o Fanha, o Ramos, né? Tanto de ver Paulinho Louco Sozinho, fiz meus personagens sozinho e não preciso de ninguém Entendeu? Deixa que saia da minha cara, tá ligado? Eu nem li, cara Tanto que eu não preciso ficar dando tiroteio com ninguém, cara Ando com suqueira, brinco com todo mundo Pode ver que eu sou amigo de polícia É assim Em todo lugar tem aqueles que gostam de você e aqueles que não gostam de você Tá ligado? Lila, aqui a gente dá café A gente tem que pegar com a GTM, velho, pra pegar o Sniper lá em cima, velho Os Sniper vão matar a gente Ah, GTM, GTM seria brincando, né, cara? O que? É, é, é A gente tem que pegar um tiro falso lá pra cima e eu puxar o órgão Estão batendo, estamos batendo Estamos batendo Estamos batendo Estamos batendo Estão batendo Deixa que tirar uma foto dessa aqui Calma ai Lie Estão batendo Estão batendo mussiam